Quando a fé é provada, é quando a graça acontece. Tenha certeza. Se você está vivendo um tempo desafiador, persevere, lute e persista. Fique atenta ao que Deus te fala hoje. Fique atento. Vai mexer com você. Vem com tudo. Avante. Santo dia, minha amada, meu amado, já chega deixando o teu like na nossa oração profética de hoje. De forma forte, o Senhor vai falando e você vai entregando ao mundo. Compartilhe com todos, sem distinção. A palavra de Deus é para todos. Deixe o Senhor te abençoar. É agora para você abençoar. Se inscreve aqui no canal, aperta o sino, todas as notificações para você não perder nada. Tá bom? Vamos ouvir o que o Senhor vem nos entregar. Você pega o seu planner espiritual e vai notando o que Deus tocar no teu coração. Escuta de Deus. Nota que é o que o Senhor promete e Ele cumpre. Hoje nós vamos ouvir a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo de 22 a 34. Fala, Senhor, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com seu coração. O Senhor diz assim. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas e os magistrados. Depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudia os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou a espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte, não te faça mal algum. Estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam, Crê no Senhor Jesus e será salvo, como também todos os de tua casa. Oh, glória! Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E, imediatamente, foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois, fez Paulo e Silas subir até a sua casa, preparou-lhes um jantar e, com toda a casa, fizeram festa, porque passaram a crer em Deus. Eis a palavra do Senhor, graças a Deus. Oh, meu Deus, que palavra de poder! Senhor, sabe quando parece que tudo está dando errado e você pensa, Cadê Deus nessa hora? O Evangelho de hoje nos mostra que, até nos momentos mais difíceis, nossa fé pode ser testada, mas também pode nos levar a experiências incríveis. Paulo e Silas foram presos e eles apanharam muito. Mas, em vez de perder a fé, eles oravam, guardem isso, eles louvavam a Deus. E o que aconteceu? Deus fez um terremoto, sacudir todas as coisas, abriu porta da prisão e quebrou as correntes. O carcereiro e toda a família dele se converteram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos ensina que, mesmo quando nós enfrentamos desafios, se a gente mantiver a fé, a perseverança, Deus pode transformar a situação e fazer coisas inesperadas acontecerem. Então, não desanime, mantenha-se firme na fé e confie que a graça de Deus está agindo, mesmo quando você não consegue ver. Ao invés de, no meio da luta, murmurar, faça como Paulo e Silas, presos, açoitados. Deus, louve, glorifique ao Senhor e o Senhor mudará teu pranto em festa. E tome posse de uma certeza muito grande que o Espírito Santo coloca no meu coração para te entregar agora. De carcereiro, de perseguidor, de cristão, passou a ser aquele que acredita na palavra de Deus e toda a sua família foi salva. Acredite que tem conversão para esse coração mais duro que você traz na presença do Senhor agora. Pode ser que a olho nu não se veja a solução, mas toma posse dessa palavra poderosa, porque depois que esse coração verdadeiramente aceita o Senhor, ele é completamente transformado. Toma posse em nome de Jesus. o Senhor está agindo. Ora comigo. Senhor, fortalece a nossa fé e a nossa perseverança. que os desafios não nos desanimem, que os desafios não nos desanimem, mas nos levem a confiar em ti, sabendo que na hora certa tua graça vai agir. Tu podes transformar tudo, Tu podes nos tirar das nossas prisões, que a nossa confiança seja fortalecida a cada dia e que a manifestação do Teu poder aconteça na nossa vida. Nós cremos, Senhor, que Tu podes transformar toda essa situação para a vitória do Teu nome. Faz-nos, Senhor, Te louvar e Te bem dizer em meio a toda tribulação na certeza da vitória em Ti. Derrama essa graça sobre nós e sobre todos aqueles que nós vamos entregar essa oração profética hoje, Senhor, e até os confins da terra na vida de todos os Teus filhos. Nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante, guerreira, guerreiro. Toma posse e agora leva essa esperança. Levanta agora tantas pessoas que precisam ouvir essa resposta que vem de Deus. não desanima, não para e sairá vencedor ou vencedora em nome de Jesus. Copie o link, manda em todos os grupos. As pessoas vão olhar para você e vai dizer obrigada, Deus, porque eu recebi esse link. Passei agora e vi nessa rede social e estou sendo abençoada. Abençoa. Se inscreve aqui no canal nesse botãozinho vermelho, gratuito. Aperta o sino e todas as notificações para você não perder nada. É muito importante para a gente continuar levando a palavra de Deus até os confins da terra, abençoando a tantos. E vem, o nosso grupo de oração Exército de Deus de segunda a sexta ao vivo aqui no nosso canal. Deus está te esperando, hein? Nós também. A paz, minha amada e meu amado.